Vamos começar a edição de hoje com detalhes da reunião extraordinária realizada ontem pela Câmara Municipal de Paracatu que resultou no que já era previsto nos bastidores da política local, a cassação de Gilção do Paracatuzinho. Depois que a comissão processante decidiu pela cassação do vereador Gilção do Paracatuzinho por decoro parlamentar, o relatório finalmente foi para o plenário da Casa Legislativa e por 16 votos favoráveis e uma abstenção, vereador Manuel Alves, a Câmara Municipal caçou o vereador. Preso desde o dia 13 de dezembro de 2022, então acusado de participar de uma quadrilha que assaltou a empresa Valorem, uma quantia superior a R$ 8 milhões em defensivos agrícolas. Gilção continua defendendo sua inocência, afirmando que no dia do assalto apenas foi socorrer o irmão, que havia lhe telefonado pedindo socorro, dizendo que estava ferido. Já segundo as investigações da polícia, existem inúmeros indícios de que ele teria efetivamente participado do crime. De acordo com a Polícia Civil, no dia 9 de julho, o grupo armado invadiu a empresa que fica na BR-040 e rendeu funcionários. Eles roubaram defensivos agrícolas e armas usadas pela equipe de segurança. Na Câmara Municipal, Gilção do Paracatuzinho chegou bastante abatido e fez um discurso emocionado, citando seus pais como referência e criticando a política, deixando claro que foi abandonado por alguns companheiros. Eleito em 2016 e reeleito em 2020, Gilson Silva Araújo, o Gilção do Paracatuzinho, agora caçado pelos seus pares, voltou para a cadeia onde cumpre prisão preventiva em Paracatu. Gilção, alguma coisa para falar? Daqui a um dia, daqui a um dia, vamos falar, vamos falar. Achou o julgamento justo ou justo? Gilção, de Paracatuzinho! Muito bem, está aí o Gilção do Paracatuzinho, que vocês podem perceber, através da polícia penal, acaba de deixar, portanto, o interior da Câmara municipal do Paracatuzinho. Seu advogado, doutor Sérgio Pazzini, expressou otimismo quando falou que deve entrar nos próximos dias com habeas corpus na tentativa de colocar seu cliente em liberdade. Nós vimos muitas nulidades no procedimento da casa e nós vamos levar até a justiça, para a justiça decidir. Vocês vão recorrer? Com certeza. O que é que o senhor achou a cassação por parte dos vereadores? Eu não posso discutir o mérito, né, porque é uma decisão que a gente deve respeitar, mas a justiça está aí para questionar as nulidades que nós arguímos aqui e não foram aceitas. Posteriormente, vai para a mão da justiça, para a justiça analisar. E a situação agora no poder judiciário? Então, não foi ainda nem apresentado as alegações finais por parte do Ministério Público. Estamos aguardando para apresentar a nossa. Ele continua preso? Continua preso. Tem prazo? Tem habeas corpus para ser julgado por esses dias, vamos aguardar. O senhor está otimista em relação a habeas corpus? Sim, eu creio que nós temos muitas chances, porque além de ter muitas nulidades, a falta de prova é gigantesca. O presidente da Casa Legislativa, Claudirine Rodrigues, disse que não foi fácil cumprir o processo de cassação do vereador Gilson do Paracatuzinho. Mas o Poder Legislativo cumpriu com seu papel baseado na questão técnica e na livre decisão dos parlamentares. Estivemos aí por alguns meses enfrentando esse processo, que foi muito bem conduzido pela comissão processante dessa casa, conduziu o trabalho brilhantemente e hoje findamos os trabalhos, infelizmente com a cassação do vereador. Não é o que essa casa queria, que ninguém deseja isso para um vereador que foi eleito democraticamente, mas também estamos aqui para cumprir o nosso papel enquanto parlamentar, fazendo o que é correto nesse sentido. Além de perder o mandato, Gilson do Paracatuzinho ficou inelegível por oito anos, aguardando decisão de obras corpos pela liberdade ou continuará preso até o julgamento.